Música Há dois meses, no início da quinta edição brasileira do Rock in Rio, o Brasil já está entrando no clima. Sua primeira edição foi em 1985, com as participações das principais estrelas do Rock mundial daquela época. A dose foi repetida mais três vezes, em 91, 2001 e 2011, sempre com ampla cobertura da mídia internacional e grande público. Música Por isso, o Tribos do Rock separou algumas curiosidades e casos excêntricos do Rock in Rio. Hoje, um dos maiores festivais de música do mundo. Música Começando pela primeira edição, que de cara já rendeu um recorde para o Guinness Book. Com a presença de quase um milhão e meio de pessoas que passaram por todo o evento, olha só, em um só dia de festival, a rede de fast food McDonald's, vendeu cerca de 58 mil sandubas, um recorde que até hoje não foi batido. Além disso, também foram consumidos um milhão e seiscentos litros de cerveja, uma comilança só. Música Agora, na terceira edição, tivemos quase um atentado ao pudor. Em 2001, Nick Oliver, nesta época baixista da banda Queens of the Stone Age, se empolgou um pouco com o calor do rio e decidiu tocar pelado. O cantor quase foi preso, até ser convencido por um juiz a se vestir, explicando-lhe as leis brasileiras. Após o ocorrido, ele declarou que olhava as imagens do nosso carnaval e imaginava que o brasileiro era mais desinibido em relação à nudez em público. Ao longo da sua história, o Rock in Rio teve 12 edições, 4 no Brasil, 5 em Portugal e 3 na Espanha. Este ano será realizado dos dias 13 a 22 de setembro, no Parque Olímpico Cidade do Rock. Contará com grandes presenças como Metallica, Alice in Chains, Slayer, Average and Sevenfold, Iron Maiden, Ghost, Sepultura, entre outros. É galera, 7 dias de muito som. E como vocês viram, tudo pode acontecer. Rock in Rio 2013, é esperar pra ver. Rock in Rio 2013,